O Peco diz que deve tomar decisão sobre CPI do MEC até o início da próxima semana. Yasmin Costa. A semana pode ser decisiva para a instalação da CPI do MEC. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer se reunir com líderes para discutir a instalação da comissão. Na última semana, a oposição conseguiu o número mínimo de assinaturas e protocolou o pedido de abertura da CPI do MEC. O objetivo dessa comissão é investigar um suposto esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação e tráfico de influência. O senador Randolfe Rodrigues, que está à frente da organização do colegiado, afirma que existem indícios claros de irregularidades e que o parlamento precisa apurar. Não faço isso de bom grado. É muito ruim. CPI é uma espécie de última rácio. Ou seja, quando todos os outros mecanismos de investigação fracassaram, se precisa da intervenção política para ter algum tipo de investigação. Foi assim no caso da Covid. Muito pior é uma CPI combinando com o processo eleitoral. Agora veja, essa CPI menos se impõe do ponto de vista das suas circunstâncias da investigação e mais se impõe pela necessidade da retaguarda à investigação que já tem. Tem investigação em curso do Ministério Público Federal e, sobretudo, da Polícia Federal, que está sob a intervenção do presidente da República. O pedido de criação da CPI ainda precisa ser lido pelo presidente do Senado em plenário. A partir daí, os partidos começam a indicar os parlamentares que vão compor o colegiado. A base aliada do governo se movimenta para evitar possíveis danos da comissão. Uma estratégia adotada pelos governistas é pressionar Pacheco para que ele respeite uma fila de pedidos de instalação da CPI. Pelo menos outras três comissões já foram protocoladas e aguardam instalação por parte do presidente do Senado. Para o senador Flávio Bolsonaro, a instalação de uma CPI do MEC, neste momento, tem um único objetivo, desgastar o governo em ano eleitoral. Não tem absolutamente nada contra o ex-ministro e quem dirá contra o presidente Bolsonaro. Aí sim é que não tem realmente nada a ver, não há nada ali que comprove ou que sugira que o presidente Bolsonaro tinha conhecimento ou sabia que isso pudesse acontecer, como eu acredito também, que o ex-ministro Milton também não sabia. Pacheco afirmou que essa semana todos os requerimentos vão ser analisados, inclusive pela advocacia e pela consultoria do Senado. E aí, Roberto Mota, tem palpite, Mota, para a decisão do presidente Pacheco? Será que ele vai ceder à pressão da oposição? Vai dar andamento à CPI do MEC ou não? Vai buscar uma outra alternativa? Afinal de contas, são muitas as reclamações de que havia outros requerimentos na frente, que havia outros pedidos de CPI já protocolados, já em condições de serem instaladas, essas comissões e que a CPI do MEC estaria furando a fila. O que será que vai fazer o presidente do Senado, Pacheco, hein, Mota? Pois é, Bruno, isso é que é importante explicar para as pessoas. No Senado existe uma fila onde as pessoas colocam os pedidos de CPI. E essa fila já tinha vários pedidos quando chegou esse pedido de CPI do MEC. Então, uma das alternativas que está se discutindo é juntar esse pedido de CPI do MEC com um que já existia, do senador Portinho, para fazer uma análise de várias coisas também estranhas que aconteceram no MEC nos governos do PT. Então, existe até uma ideia de se fazer uma única CPI. Eu acho muito interessante. Eu acho que deveria ir até o início do governo do PT, porque certamente se descobrirá coisas muito pitorescas, né, sobre licitações de compra de ônibus. Acho importante verificar como ocorreu a proliferação desenfrenhada de universidades no Brasil. Agora, eu queria só apontar uma contradição na fala do senador Randolfe. Ele primeiro disse que uma CPI é o último recurso quando tudo falha, não há mais nenhuma alternativa e deu o péssimo exemplo da CPI do Covid, que foi descrita por muita gente como um espetáculo circense. Mas tudo bem, ele diz que CPI é para quando tudo falha. E aí ele fala da CPI do MEC e ele mesmo diz, já existe em andamento investigação da Polícia Federal, do TCU. Então, ele mesmo diz que é para quando tudo falha e diz que outras coisas já estão em andamento, ou seja, é uma CPI desnecessária.